Vocês sabiam que seria um carro Tuga? Eu não sabia Eu não sabia que tinha sido um carro Tuga Carro português a damas touro É este carro mano, parece um carrinho de brincar Mano, eu vou ser sincero Eu não acho Carro do Lego, mano É muito podre, mano Este carrinho, está fixe Como assim está fixe, não é este? É este, oh mano, não sei É muito estranho, parece um carro de corrida Não é este aqui É estranho, não gosto, mano Está linda, por acaso não achei nada bonito, chato Não sei, mano, acho que é muito redonda Esta pá, mano, não sei, não sei o que Parece, não é uma banheira, mano Mas parece uma merda estranha, não sei É o primeiro super carro português Isso eu dou props, isso eu dou props, hein Aliás, é o primeiro carro português no geral Acho que é o primeiro carro português Oh não, já tivemos algum carro português Já tivemos algum carro português Não, pois não, já? Qual? O Fiat Nisse O M&M, carro, o M&M Xiii, mano Isto é um carro full Tuga, mano Que orgulho, o que é isto? Calma lá Isto parece o carro dos bombeiros, mano Há um carro dos bombeiros que é assim parecido Parece-me ser um tipo de bombeiros, mano Não parece? Não, isto é grande carro, esta merda tu vais para o mato Tu vais para a água, esta merda aguenta com tudo Isto é um tanque de guerra, mano Mas vamos ver o vídeo Vamos ver o vídeo É a Dama Estor Fúria, é isto? Fúria? Qual é que é? Eu não vi isto, eu só carreguei É vejo este ou vejo o reveal? Vamos ver este aqui Hoje estamos aqui para presenciar É carro para corridas, ok O trabalho dos últimos 5 anos De uma pequena equipa divisional Full carro E baseados numa ideia O que é que no fundo está um bocado lego O poder empresarial Ok Podem-se fazer o impossível em Portugal Fizemos-lo há 500 anos atrás E esperámos hoje estar novamente a fazê-los Parece o McLaren Mas mais feio que o McLaren O McLaren até é bonito Nos últimos 5 anos Nós estamos muito felizes Com aquilo que conseguimos Ok, bro O bro is happening Espera aí O drama Não, mas tem Lord do Adamastor Não, não, não Eu quero ver a Lord do Adamastor, bro Lord Pog Grande Camões Perdeu um olho Está fixe Como é que nunca fizeram um live action Dos Lusíadas, bro? Não era a grande ideia para um filme fodido Tipo de Hollywood Bro, acabei de ter uma puta de má ideia Porque budget Não, mano, mas imagina Apresentas isto aos produtores de Hollywood Mas isto está a grande história fodida Já existe Não, não, eu estou a falar Tipo imagina Com budget De piratas das Caraíbas E merdas assim Não é tipo um budgetzinho Mano, estamos a falar De uma cena fodida Era do caralho Vou ligar aqui Ó, aos meus contactos Em Los Angeles Olha, bro Olha, tenho aqui uma ideia Para um filme do caralho Bro, vais vender Para caralho, mano Chama-se A Damaster A Damaster A Damer A Damaster A Damaster Como é que eles diriam A Damaster A Damaster Como o faz acontecer Olha A Vocantigas, claro Isto era a grande filme Eles pegaram a Damaster E puseram-o dentro do carro, mano Ele está preso no carro Sim, a cena da religião Eu acho que teríamos de tirar Algumas partes da história Dos Lusíadas, né Nos faz olhar o horizonte E sentir o pulsar da estrada A desafiar-nos a partir Em busca da excelência Ele é o motor Somos alma feita de audácia Ele está morto no carro De resiliência E de paixão desmedida Sempre curiosos Qual é que é o máximo De quilómetros deste carro Uma insatisfação Que alimenta os nossos sonhos É destes sonhos Que reza a nossa história Iniciada à norte de Portugal Mas capaz de atravessar Continentes e oceanos Foi esta paixão Do mundo do móvel Que une o Ricardo Quintas Da Damaster A uma equipa De especialistas de referência Experiente e destemida Impulsionada pela capacidade De dar vida É que o carro é leve O carro é muito leve Eu acho que os carros leves Não precisam ter uma cavalagem Muito grande, né Porque como são leves Tipo Imagina, um carro Pesa duas toneladas Ter 600 cavalos É uma coisa que um carro Pesar uma tonelada Ter 300 cavalos Digo eu, não? Vamos conhecer a equipa Não é assim? Não sei Não sei É? Ok É pá, percebes do que é disso? Olha, o meu pai percebe Que mó caralho Fala com ele Que ele percebe Dessa merda toda O meu pai é incrível O meu pai é mecânico Que mó caralho O meu pai é fodido Mano, eu é que não Head of Engineering And Race Engineer Grande Grande Diogo Tauas Se virou a voltinha dele, mano Ih, legal Olha lá, olha lá Pera lá, olha o homem Olha lá, olha lá Toma lá, mano O homem fez mesmo Sou eu Sou mesmo o João, pá Fui eu O Head of Mechanics Eu, caralho Foda-se Grande João, bro De ali para o Sr. João Foda-se Tipo Big Brother Este carro vai correr Tipo na Fórmula 1, é? Grande Fredos Não? E até uma forma de uma clara Foda-se Foda-se A Damastor A Damastor É um nome um bocado Estranho para um carro Não é o Gunn-Leyman, mas Os andamentos Fizeram parte do percurso Não é Parares Desistires Ou seguir em frente Escolhemos Eu sei que é a marca Eu sei que é a marca Mas não sou Não sou Tipo A Damastor Não parece nome de carro Estás a ver? É um nome único Mas não Imagina McLaren Foda-se McLaren Estás a ver? Tipo Ferrari Aí, bro A Damastor É tipo Não combina Estás a ver? É um nome poderoso Se calhar Não estamos habituados Também Feisca McQueen Adam Adam A Damastor A Damastor A Fúria O super carro Do presente Que vai desafiar o futuro Que é isto, mano? Que é isto, bro? É isto que eu acho Que é da feio Parece que é de plástico, mano Parece um carro Não sei, mano Não sei, bro Não estou a dar hate, mano É primeiras impressões Estou a ter primeiras impressões Parece que foi impressa em 3D Eles vão ficar foda-se Oh, equipa da Damastor, mano Não é Parece um bocado que foi impressa em 3D, bro Alerão lateral Assim Parece boi da ret, mano Parece um pão de forma Não sei, chato Eu não estou a dar hate, bro Por favor Não estou a insultar o trabalho de ninguém Não me levem a mal, por favor, mano Aposto, mano Trabalharam muito Parabéns à equipa, mano De verdade Espero Não me interpretem mal, mano Batmobile Deve ser boi É fixe estar ali dentro, mano Porque isto é redondo Vai ser fixe Totalmente construído em fibra de carbono Este ângulo Mano, este ângulo é bem estranho no carro Olha aí Tem grandes gaps Estás a ver? Parece que está separado do carro Mas não sei Mas já A aerodinâmica desta merda, mano Deve ter sido estudada E isto deve ser de uma forma que faz gentil Olha aí, mano Isto é muito feio visto deste ângulo Parece tipo uma aranha Tipo, mas uma aranha É estranho, chato É estranho Não sei Capaz de atingir uma velocidade máxima limitada Um sapo Mas é bem levezinho Venturi Venturi Parece um peixe também Apá, não sei Mas por calhar pode ser por causa do... Ok, pode ser a damastor, peixe Pode ter sido um bocado inspirado até Com rolo bar integrado O motor V6 de 3.5 litros Biturbo da divisão performance Caralho Disponibiliza uma potência de 650 cavalos Às 5500... 650 cavalos E um binário máximo de 571 Nm Disponibiliza uma das 2.500 rotações por minuto Caralho Parece uma monga Escondem pinças de travão em alumínio da AP Racing Com 6 êmbolos no eixo dianteiro E 4 êmbolos no eixo traseiro Êmbolos é o quê? É suspensão? Este é o damastor Fúria O super carro que a partir de hoje Vai cortar o ar com a mesma força Com que foi construído E rugir com toda a sua... Não consigo levar o carro a sério, bro Não sei, mano Não consigo Não consigo levar o carro a sério, bro Estou-me a sentir bem da mal A damastor Fúria O primeiro super carro português Que veio para conquistar o mundo Acho que seja uns upgrades ao design É mais bonito ao vivo? Ele aqui está mais bonito Se não fosse Tuga Cortias Ah, bro, não, mano Eu sou das pessoas que mais dá pra exercer nas Tugas, mano Estou sempre em Portugal, caralho Aston Martin Valkyrie O que é que vai acontecer agora? Não sei o quê Vai se toda a gente ir embora? O que é que se está a passar, mano? O que é que se está toda a gente ir embora? Pronto, está aqui o carro Parece... Mano, não sei Parece um escorrega de... Estou só de arroz no carro, mano Olha que caralho Dá pra ver a parte de dentro do carro? Como é que se... Dá pra ver a parte de dentro? E aí, isto não é legal de rua, acho Não é legal de rua Não mostraram a parte interior Mas espera, temos aqui este Espera Eu vi isto aqui Vi até aqui É legal? Eu queria ver a parte de dentro, mano Não mostram Acho que não mostram Oi, mostram aqui um bocadinho Espera Tem 60 veículos legal para a rua? Como assim? Marcelo Espera aí Como é que é, governo? Obrigado pelos 11, Pipa Obrigado pelos 3 Karina, não sei se tem que dizer Obrigado pelos 7 Isto é a parte de dentro? Isto parece mesmo ser carro de corrida, mano Se for para corrida, já Não tem que ser bonito Tipo, é velocidade Fora-se Eu consigo compreender o design Mas ao mesmo tempo é estranho Não sei, não sei Um hubo Não se for ser de corrida Vão se calhar adaptar para a rua, estás a ver? Alguns 60 carros, é o que o pessoal está a dizer Posta quanto? 1.6 milhões Vocês esquecem se estão em Portugal, bro? Um carro deste na Tuga Com as estradas que temos Como é que é um carro Tuga E não tem em consideração todos os buracos Que nós temos na estrada em Portugal, mano? Como é que eles não tiveram Como é que eles não pensaram nisso, mano? Não é, mano? E as lombas, mano? Deixa-me ir ao site Deixa-me ir ao site, pessoal Espera aí Isto é carro para colecionadores Eu também acho que sim Porque é o primeiro super carro português Que tem aquele rótulo, né? Tipo, o primeiro Mas eles não mostram mesmo A puta das imagens, mano Não dá para ver o interior do carro Não há mesmo fotos do interior do carro Que estranho, mano Porquê que não há? Podes comprar Chato, vou comprar pelo meme Vou pedir um empréstimo E vou comprar este carro Pelo meme, bro Pelo meme Carro Tuga andava gaço Isso sim Fúria, super desportivo Português vai custar 1.6 milhões de euros Compensa, chato Mano, eu não dava 1.6 por este carro, bro Mas pronto É como o pessoal está a dizer É colecionador Bom preço? Eu acho que não, chato Este carro, no máximo dos máximos Eu não sei a tecnologia Que este carro tem E não percebo um caralho Portanto, o que eu posso vir a dizer a seguir Pode ser completamente ignorante E burro Mas este carro, no máximo Era tipo 200, 300 mil paus Que é o preço normal assim De um supercarro Mano, eu acho que ele não chega Se calhar, tipo, sei lá Um McLaren Não sei se está 650 cavalos O McLaren tem o quê? Quanto é que o McLaren tem? 720? Então o McLaren custa quanto, bro? Quanto é que custa o McLaren? Ou assim, o McLaren Preço Deixa eu ver, assim Os supercarros são todos Mas o McLaren não é um supercarro Olha, stand virtual Pois é isso Mas olha Pronto, mas isto é de 2017 2017 tem 570 cavalos 200 mil paus, estão a ver? O Spider é 200 mil Spider tem quantos? 651 cavalos, por exemplo Olha Não gosto, por acaso não acho bonito, man Não sei, chato Eu não sou muito fã de supercarros Não consigo gostar, man Não me chama Mas respeita, atenção, bro Mas não sou muito fã Não sei Acho que só andam muito É isso Porque em termos de beleza Não sei, bro Não tens gostos Tenho, bro Tenho os meus E tu tens os teus Né? Acho que somos assim Mas acho feio, bro Deixa eu ver se eu vos consigo dizer assim Um Talvez Se calhar ia mais para os Ferraris E há Assim um destes Assim, estás a ver? Isto é um Ferrari, não Este carro Eu gosto destes carros assim Com a parte de trás Assim mais Mais muscle car Existem muscle cars Super muscle cars Não existem Mas é Eu sou mais assim De muscle cars, chato Adoro muscle cars, man Acho-os mesmo muito bonitos Assim umas cenas assim, ó Acho bem bonito, man Um Mustang, por exemplo Mas claro Não podemos estar a comparar um Mustang A um Ferrari Se bem que Mas estes carros são lindos, bro Eu gosto mais dos baratos Também, também Aston Martin Valkyrie Este estava a dizer para ver Há bocado Ai, é, bro Isto é igual O que é igual ao Adam Astor, mano? Não é igual Copy-paste, bro Mano, e este Isto é muito Estes carros são Mas não sei, chato Eu acho assim Feiosos, mano Não sei Parece um carro telecomandado Não sei, mano Não consigo curtir É um carro de corrida Mas isto são corridas especiais Isto não é tipo Formula 1 Isto é tipo corrida Que é Fórmula 3 Ou uma merda assim Não, 2 Ou caralho Se é que isto existe Pagani Este carro já é mais fixe Já consigo Achá-lo mais bonito, mano Já lhe consigo Já consigo dizer Que é um bocadinho mais fixe La Ferrari Ok, mas o La Ferrari é fudido Este carro Já consigo dizer Já consigo achar bonito Já o consigo achar bonito, já Já o consigo achar mais bonito E Ferrari fica sempre Banda bem vermelho Puta que pariu o carro, mano O E30 sim O E30 Posto GT3, mano O GT3 é um carro fixe, já Fiat 500 Bro E este Exatamente Mano Calma lá Que esta merda com uma repro Esta merda com uma repro Metes Mano, tiras desta merda E metes assim Abarth Pega Qual La Ferrari, bro? Foda-se O La Ferrari consegue Encaixar-se em sítios pequenininhos? Não consegue Este consegue Foda-se 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 Foda-se